Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem. Vídeo ao canal, para quem não me conhece, eu sou a Baiana GR. Galera, trazendo Survive the Night aqui pela primeira vez aqui no canal. Eu achei esse jogo super interessante e falei, por que não levar um vídeo dele? Para quem não conhece, vim conhecer esse jogo aí. Eu achei ele muito similar com Seven Days to Die e um pouco de Dizzy. Há quem diga que ele tem um pouco parecido também com Zambod, Planet Zambod. Se você conhece, já jogou e gosta. Então, esse é um jogo pós-apocalipse, é um RPG ação aí, tá bom? Onde tem servidores para a gente jogar, tá bom? Tem servidores online, dá para você criar, alugar servidor também, jogar com bastante amigos. Dá para você criar um host também e jogar na sua máquina com seus amigos ou sozinho, tá? Tem servidores, ó, você vê que está criando aí servidores, tá? Tem vários servidores aqui. Tem até, ó, não tem muita gente. Pelo que eu estava vendo na Steam, esse jogo não é um jogo novo, tá, galera? Em 2017, parece que esse jogo foi abandonado e agora votou ativa de novo. Porque, né? Porque ele não é um jogo, assim, que é muito falado, muito jogável. Então, vamos ver. Ah, tem bastante, tem estoque. O que é isso aqui? Tem muita coisa. Tinha um local que eu tinha visto que tinha um cenário. Mas agora eu não sei onde é que é. Isso aqui foi o teste que eu fiz, tá? Ah, o jogo tem tradução automática em português, mas eu tirei porque eu achei que está meio porca nessa tradução automática aí. Não está legal. Tem vários outros tipos de idioma misturado aqui. Então, eu estou jogando no inglês mesmo que vai ficar melhor de entender. Não adianta você botar no português e você não entender o nosso próprio português. Porque tem vários outros idiomas junto, uma mistura aqui de outros idiomas com português. Então, eu prefiro não coisar. Eu ouvi dizer que, não sei se a gente vai soltar, na verdade, alguma atualização para consertar esse erro aí da tradução em português. Vamos ver. Mas, por enquanto, eu vou ficar com o inglês mesmo que vai ser melhor para nós, para entender aí. Eu vou criar aqui. Deixa eu deletar esse save aqui que eu tinha feito. Só para me entrar mesmo, para saber. Vamos criar um novo aqui. Ah, aqui. É quando você cria. É quando você cria um save. Está vendo? Tem vários outros, galera. Outros mundos já criados que jogadores criam. E coloca teu mundo realismo. Tá? O mundo realismo aqui que você pode fazer download e jogar já nesse mundo criado. Tem esse aqui que é o Wood, Sit Back, Sente e Relaxa. É um jogo mais relaxante, com pouco zumbi. Aqui, a horda vem a cada três dias. Né? O carro vem em boas condições. Tem The Walk and Die. As hordas vêm a cada sete dias. Então, ó, já tem uns mundos criados aqui, tá? Por outros jogadores, tá bom? Já configuradinho, criado e tal, ó. Olha, Fia The Night, eu tenho esse jogo. Eu tenho esse jogo, Nostinho. Tá? Tá abandonado, coitado. O jogo com muito potencial e tá abandonado. Eu tenho esse jogo. Ó, tem aqui, ó. Tem outros aqui, ó. Tem os mais recentes aqui também, ó. Eu acho que esse daqui também, ó. É feito por outros jogadores. E tem instalado. Esse aqui eu vou criar. Então, a gente vai criar nosso próprio mundo. Vamos criar. Vamos colocar aqui, ó. Não sei. Tempo. Tempo. Pode ser. Né? E aqui dá pra você configurar todo o seu mundo. Né? Aqui tem o ciclo do dia. Tá 45. Você pode botar 60. É... 120. Eita, o que que é isso? 120 e tal, tá? É... Time Persistence. Should observe, restate. Ah, tá. Isso aqui é quando o servidor cai, sabe? Pra restartar o servidor e tal. Pra fazer limpeza. Isso aqui tá ativo. Quer dizer que o servidor reseta. Tá. Progresse. Ó. Tem a... A hora do dia que você quer começar. Se você quer começar o jogo. Né? As... A tarde, de noite, pela manhã. Aqui é a hora do dia que você quer começar o jogo. Vamos botar as 6 horas. Aqui. Aqui é o mês que você começar. Né? O mês que você quer começar. Aqui tem junho. E a tempo... É... O CISO, né? Summer. Sunny. É... Então... No verão. No verão. É. Tá. E aqui tem vários outros. Ó. Pra você configurar o seu loot. O seu veículo. Zumbis. As hordas. Aqui. Pra gente configurar a horda. Tá. A horda vem toda noite. Eu não quero toda noite. Eita. Eu não quero que a horda venha toda noite, não, gente. Eu quero tipo 7 days. Aqui. Every night. É aqui que fala. Aí você bota aqui. 3 dias. Vem cada 3 dias. Cada 4 dias. Cada 6 dias. Every week. Eu acho que every week é a cada... 7 dias, né? A horda venha, ó. Other week. Every month. Que vem todo mês. Ó. Porque tem 6 e tem week. Será que week é... Daqui a 7 dias? Vamos botar aqui. Eu acho que dá pra você mexer de novo. E reconfigurar do seu jeito. Vamos botar aqui. A cada 6 dias. Porque eu não sei se... Né? E aqui tem como você configurar tudo. Animais. Jogadores. Fortificação. Ó. Tem muita coisa. Multiplayer. Eu vou tirar aqui. Porque eu não quero multiplayer. Tá? Botar senha. Workshop da Steam. Então, configura aqui. Então, tá? Aí você configura aqui direitinho. Do jeito que você quer. Tá? Então, vou configurar aqui. Vou botar isso aqui no normal. No médio. A dificuldade. Né? Vou botar no médio. E é isso. Opa. Entramos aqui. Aqui ele tá falando alguma coisa. Mas não vou ler. Tá? Opa. Olha só aonde eu saí. O que que eu já peguei? Madeira. Continue e prefere o tipo de ordem da raiva. Como é que é isso? Que é isso? Olha. Temos água aqui. Águas. Madeira. Ok. Como eu botei, lembra, para acordar de seis? Onde que eu espawnei? Eu espawnei bem aqui. Caraca, eu espawnei bem aqui. Ok. É longe. Oh, que incloque. Agora sim. Agora a gente pode recuperar. Minha sede. A gente precisa fazer um... Oh, tutorial. Sabe por que eu tinha feito tutorial antes? Agora o tutorial não saiu? Por quê? Eu tinha entrado, eu tinha jogado um pouquinho o tutorial. E agora não saiu. Contenha. Então, para ficar um contenha para nós. Para pegar água. E aqui a gente pega a água aqui, ó. Contenha e coloca para ferver. O jogo, galera, ele não tem hotbar aqui embaixo, sabe? Não tem barra ali embaixo. A gente pega a água, coloca aqui e aí ela vai ferver aqui, tá? Não tem aqui embaixo para a gente pegar as coisas, então... Eu tenho que fazer tudo... Opa! Tem que abrir o inventário aqui. Essa parte do jogo eu não achei muito interessante não, sabe? Ele não tem hotbar ali. Se você apertar o G, você... Ah... Filter... Água. O G é que você abre o livro. E aqui que nós temos que a gente quer que ele faça hidratação e precisa beber água. Vamos ver como é que está a nossa água aqui. Tá limpa. Tá falando que tá limpa. E aí a gente vem aqui. Drink e Drink. Ó. Bebemos, agora a gente está com fome. Eu vou pegar mais água suja e ferver mais porque a gente ainda está com sede. É melhor a gente encher tudo. E depois, né, a gente feve mais uma vez. E é para a gente levar com nós. Então vamos tentar pegar alguma comida aqui. Esse negócio aqui, esses abusos da comida. Porque quando eu fiz aquele save test, eu cliquei e me deu umas frutinhas. E eu peguei umas frutinhas aqui, ó. E dá para a gente comer. Eu acho que não está contaminado, não. Ó. Dá para a gente comer aqui. Até chegar as quentinhas. Não está bom, mas. Aqui tem mais algumas para aqui, ó. Ó. Te pegou. Prontinho. O garoto tem essa. Nível 5. Opa. Vamos para o nível 5. Ok. Aprendemos o walk bench. Muito bem. Agora a gente pode arrumar um lugar. Gente, achei esse jogo super interessante e diferente também de outros. Esse é um pouco diferente. Tipo, essa parte aqui, sabe? Que você tem que fazer tudo, abrir no inventário. Que eu acho meio perigoso isso, tá? Eu acho isso meio perigoso. A água está limpa. Eu acho meio perigoso. Vamos beber. Encher a água 100%. Vamos comer aqui. Encher a nossa fome também 100%zinho aqui, ó. Consegui umas 14. E aqui mostra a nossa vida, nossa hidratação, calorias, estamina. A nossa saúde, né? E tem a gente metal, né? Estado da cabeça também, né? Saúde mental. Saúde mental. Isso. Essa é a tradução certa. Saúde mental. Quer dizer que a gente tem isso também. Tá? Ok. Estamos satisfeitíssimos. Só encher aqui de novo. Fever mais uma vez a água. Para a gente sair daqui desse lugar, né? Para a gente sair daqui. Aí, aqui, ó. Esse negócio aqui de ficar abrindo, é que eu achei meio... Dá para a gente cozinhar. Vou ter que sem querer. Era para pegar uma gola de água. Aí, eu peguei a frutinha. Dá para a gente cozinhar? Acho que não. Mas deixa aí, só para ver. Para prestar. Está chovendo? Está chovendo. Ó, aqui tem uma estrada. O que é isso aqui? Pode pegar até o sinal da estrada. Muito bom. Muito bom. Ó, ali tem mais um acampamento para lá. Tem um acampamento para lá. Deixa eu pegar essas madeirinhas aqui. Que a gente pode precisar. Ok. Não tem animais selvagens? Acho que tem animais selvagens no jogo, hein? Vamos ver se a nossa água já está pronta para a gente ser entregada aqui. É, nosso negócio não pegou. Clean. Ok. Vamos aqui, naquele acampamento ali. Vamos levando água limpa. Estômago cheio. A outra coisa que a gente precisa fazer aqui é alguma coisa para nos defender. Me li. Isso eu esqueci. Vamos fazer o mood aqui. Aqui embaixo a gente grafica. Está escrito aqui, ó. Craft embaixo, tá? Ok. Deixei estar fazendo. Vamos fazer o machado também. O machado. Ó, vou voltar aqui fazer o martelo. Que vai servir para a gente construir algumas coisas. Aqui, o club. Ó, o clave a gente pode equipar. Deixa eu voltar aqui. Se você vir aqui, ó. Fazer no fogo. Você consegue acender. Fazer tipo uma tocha dele. Agora, como está chovendo. Acho que tinha apagado, mas não apagou não. Ok. Tá? Vou dar para você, ó. Uma tocha aí. Para te iluminar a noite. Olha, tem uma cabina aqui. Legal. No meio do mato. Gostei, hein? Opa, mas está bem. Vamos limpar aqui. Ih, essa música aí quer dizer que tem zumbi. Tem zumbi aqui, hein? Sabe? Caraca. Eita, Lelê. Quebrou tudo. Sai, sai. Sai, caraca. Opa, eu levei zero de dano. Vamos lutar aí. Aqui ele me deu nove. Três munições de nove milímetros. Ó, é um local bom aqui, ó. Para a gente morar. Mas eu não quero morar aqui, não. Porque onde eu estou? Queria que no meio do mato. É um lugar aqui, sabe? No meio do mapa. Por aqui, assim. Isso aqui é o quê? Continua em forte. É um forte. Pô, a gente podia vir aqui, né? E morar bem nesse lugar aqui. Está no meio do mapa, meu. Vamos entrar aqui. E ver o que tem aqui para a gente lutear. Opa, um taco de beisebol. Opa, boa. Opa, o que que é isso aqui? Opa, o que que é isso? Biscoito? Ih, já estou cheia, já. Como é que a gente faz para aumentar o nosso inventário? No caso, a gente vai ter que ter... É, precisa ir para o nosso inventário. Munição, club, taco de beisebol. Será que é porque eu tenho muita frutinha? Vamos comer mais? Ó, dá para aumentar ali, comendo mais, ó. Ó, ele continua aumentando ali, enchendo a pança. Legal. Então, ela não vai ficar com fome tão cedo. Mas aí, eu consegui pegar o creque. Dá para você botar. Dá para... Eita, acendi o fogo. Tu viu? Com o taco? Último. Tá, vamos sair daqui. O que é aquilo ali? É onde a gente estava? Acho que é, né? Acho que é onde a gente estava. Ok. Vamos seguir em frente. O que é isso? É minério? Ó, essa pedra. Ó. Deu cruz. Ok. Vamos experimentar o cheio já, né? É. Vamos experimentar o cheio. Precisa sair daqui e pegar essa estrada aqui, ó. Está aqui. A gente podia pegar essa estrada aqui para cá. E para esse lado de cá e pegar essa estrada aqui. É isso, ó. Está passando, ó. Olha. O que tem aqui? Não tem nada. Vamos abrir isso, ó. Ok. Vamos seguir aqui e pegar aquela estrada lá. Vamos tentar vir para esse lugar aqui, ó. Tá? Olha, tem cernos. Tem cernos. Tem cernos. Então, quer dizer que tem caça. Tem cernos. Pagal. A gente pode caçar eles. Eu espero que tenha outro tipo de animais selvagem. Tipo, lobo, urso aqui. Olha essas pedras. Essas são diferentes, né? Eu acho que nesse jogo aqui, galera. A gente não faz, não tem construção de barra. A gente pega uma base pronta e fortifica ela. Tá? Eu acho que ainda não tem. E vai ter, eu não sei. Mas vê que eles poderiam colocar. Porque tem um monte de local aqui que dá para a gente fazer, ó. A nossa própria base também. Mas eu também gosto da ideia, sabe? De pegar uma base pronta. Uma casa pronta. E fortificar ela. Eu também gosto da ideia. Mas eu também gosto... Eu gosto da duas ideias. De você mesmo construir a tua base do zero. Do jeito que você gosta. E pegar um local. Tipo, aquela cabine ali que está no meio do nada. Tu viu? E reconstruir ela. Fortificar ela. Deixar ela do seu jeito. Também acho uma ideia legal. Ok? Então, chegando aqui na estrada. Também acho uma ideia bem satisfatória. Até agora eu estou achando o jogo. O jogo está com gráfico muito bonitinho. O gráfico do jogo está bonito. O jogo parece ser bem interessante. Apesar de ser um jogo antigo, né? Ele está com... O desenvolvimento dele está bem atrasado. Eu acho que o desenvolvimento dele está atrasado. Porque... Se o jogo é de 2017. Ainda está... Opa! Tem zumbi na estrada. Não tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. Quer dizer que o desenvolvimento dele está atrasado. Tem zumbi ali. Vou matar aqui. Zumbi que é XP, né? A gente não acha uma arma, qualquer coisa do tipo. Tem uns carros também. Vem cá, zumbá. Tem um em um. De um em um. Opa! Não comprei nada. Ok. Ok. Então levei um ponto de dano. Not much inventor space. É... Isso aí está demais. O inventário está cheio. Ele tem alguma coisa para que eles vão bem me dar. Mas eu não posso pegar. Por quê? Porque eu tenho bastante madeira. Dá para me dropar alguns. Dropar algumas madeiras aqui. Isso aqui não é bom, sabe? Ah... Ah... Clean Crude. Deixa eu ver o que aquele zumbi tem para mim. Deixa eu ver se eu pegar agora. Ah, peguei alguma coisa. Isso aqui me deu pregos. Boa. Isso aqui me deu pregos. Olha. Tem carro, um monte de coisa aqui. Opa! O inventário é bem pequenininho. Quer ver mais aí? Tem que botar aqui no peso e botar aí no bem, né? Aí no bem. Ok. Vou dar uma roupa minha limpa. Deve ser metal. Boa. Madeira no pé. Oh, deu um tapo de beise-boa ali em cima. Boa, boa, boa. Ups. Aí. Opa! Munição de 9mm. Não vou pegar. Isso é madeira. Madeira. Pesa. Nossa. Nossa. Isso aqui deve ser metal. É bem, é bem, é bem ali. Toma. Toma na cara. Carro velho. Carro velho. Vem cá. É bom que a gente upa no zumbi. A gente upa. E quando a gente upa, a gente aprende craft novos. Então é muito importante isso aí, Matanzu. Vem, pra você aprender craft novos. E aí, tem coisas novas para craftar. Ok? Vem, não vem não. Vem não. Mas, não. Munição. Pegar um, uma, uma pistola aí. Já tem munição para a pistola. Já tem munição para a pistola. Já carro velho. Olha. Eita, caraca. Não era isso que eu queria fazer, não. Ainda bem que não tem mais zumbi aqui. Tá lá na frente, mas eles... Uh! Engenho. Olha. Eu peguei essas coisas? Peguei. A gente pode consertar um carro. Não tem nada. Nada. Opa! Camisinha. Que pacote de camisinha aqui dentro. Ai, ai. Ok. Vamos continuar. Ok. Dá para consertar aquele carro ali, hein, galera? Mas eu peguei as peças dele. Achei mais interessante. Queria, tipo, um carro que tem espaço atrás. Para a gente colocar baú. Tipo, no Mr. Survival, sabe? Que a gente coloca baú no fundo do carro. No picape, alguma coisa assim. Eu queria a carro assim. Ok. Eu vou vir para cá. Eu acho que eu vou... Não. Vai para cá. É. Preciso vir. Ó, aqui tem uma garagem. Aqui acho que tem carro. E é que eu quero aquele lugar lindo. Aquele lugar lindo. Não sei se vai ter um lugar grande. Cheio de zumbi. Interessante. Galera, está gostando? Já deixou o seu like assim, ó. Ó, isso aqui, ó. Ele já tem até baú. Caraca, eu quero esse carro. Ouviu que ele já tem baú dentro? Eu quero um carro desse, hein. Tem até lugar aqui, ó. Para carregar coisa. Esse é o carro que eu quero. Mas não dá para me buscar ele. Ele está bem aqui, ó. Tem que achar outro dele em algum lugar. Não dá. Porque eu tenho que achar as peças dele. Caraca. Caraca. Se você bater, se querer, o carro começa a tocar. A buzina. Ok. Pensa, o meu eu estou voltando. Estou voltando para cá. Mas eu tenho que vir para cá. Puxa. Ah, eu tenho que vir para cá. Vamos lá, você vai dar estrada. Pelo menos eu vou pegando as peças dos carros. Vou levando comigo. Para quando a gente achar outro carro daquele. Ou um melhor que ele. Que tenha baú atrás. Está vendo? Porque ele tem um baúzinho atrás. Na verdade, a gente não coloca nele. Já vem implementado nele já. Aí, pronto. Olha. Tem que arranjar um lugar para a gente. Morar. Sabe? Fazer de base. Fortificar e fazer de base. Ufa. Olha isso. A visão daqui. Do alto a gente está vendo. Legal, não é? Está renderizando ainda. Estou muito longe. Ainda está renderizando. Tem uma casa ali. Tem que estar cheia de zumbis. Tem três andares. Aquele prédio ali. Tem que estar lotado de zumbis. Olha. Achei um negócio de... Eu vou atacando. Será que tem plantação em todo o jogo? Será? Não sei. Espero que tenha, né? Plantação. Depois a gente plantar. Cultivar nosso alimento. No lugar certo. Estou. Zumbi ali na estrada. Eita. Tinha lotado também. Ok. Cansada. 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 Morre. Morre. Ai. Ai. Ok. Ok. Um esprego. Tem uma cabina ali. Oh. Tem uma cabina ali. No campo. Tem uma cabina aqui. Opa. Opa. Tem água. Aqui assim também tem um. Será que tem aqui nela? Olha. Obrigada. Agora tem tudo aqui. Eu podia recuperar um pouco a minha vida na fogueira. Olha. Tem uma ponte. Que legal. Dá pra construir a ponte. Tá vendo? Olha. Olha que legal, único lugar estratégico, tudo água circulando, caraca, esse aqui é corredondo, é tudo água circulando, olha que legal Deixa eu botar aqui, deixa eu recuperar minha vida, aqui a gente vai recuperar a vida da fogueira Olha, eu tava olhando aqui, tem uma loja de arma aqui, tem um local de carro aqui Tem gasolina aqui, tem outro negócio de carro, tem essa cabine aqui, meu A cabine tem um bom local estratégico, ó Metal, refinaria, refinaria de metal ali, ó O mapa é grandinho, hein galera, olha isso, ó Tem até uns negócios aqui, farmácia, polícia, água Ó, tem polícia aqui também, deve ser alguma ilha que não tá mostrando Tem outra, uma loja de arma aqui perto da gente, tem que a gente pôr de lá Ok, nossa vida tá 100% Ó, o bom é que isso aqui tá tudo arrudeado por água, ó, esse lugar aqui Só tem a ponte aqui pro zumbi vir Caraca, eu não sei se o zumbi passa por dentro d'água, então A gente não sabe se vale a pena, né? Não sei se o zumbi passa por dentro d'água Anda pela água A gente podia ir na loja de arma, meu Mas eu não sei que hora é essa, o problema é esse Ah, mas a horda só vem Daqui a 6 dias, né? Então Olha o carro ali Olha o carro aqui, ó Ah, esse aqui eu acho que não dá pra consertar não Ah, dá sim Caraca, dá pra gente consertar esse carro Ih, tô com a minha tarde cheia Dá sim pra gente consertar aquele carro Tem esse carro aqui que dá pra gente consertar Que tá bem pertinho da cabine aqui, ó Tá O zumbi dele já tem Já tem Caraca, ficou faltando só gasolina Tá consertado o carro, não tá? E o tanque tem 4 Tá tudo aqui Tem um pouquinho de gasolina Dá pra dirigir? Vamos ver se dá Caraca Consertamos Peguei até uma conquista na estira Aê E dá pra gente tirar as peças dele e passar pra outro carro Isso é bom Espera Posso sair da... opa Desliga Como é que desliga? Ah, tá shift Desliga Segurar o shift Segurar o shift E o bom de tudo Ah, ele não tem Ah O que aquele outro tem Será que dá pra gente Ame sum Vai vir ainda? Vai vir ainda Eu vou levar ele Tá, vamos levar ele A gente chega mais rápido A gente só dá um toque só e ele liga, tá? Tá, vamos aqui no posto de gasolina e depois da loja de carro ali Pô, ele não tem o negócio atrás igual o outro lá não A gente consegue tirar as peças de volta que a gente colocou nele e passar pra outro Ah, já matei dirigindo já Links Aqui é na loja de arma Aí Não é difícil dirigir também não, hein Não é difícil não Tá bem suavezinho dirigindo O carro não é muito rápido Eu gosto assim E outro carro ali que dá pra gente pegar Aquele carro ali também Vou sentar Deixa eu Vou pegar a espécie dele É shift Pegar a espécie dele Né Dá pra tirar a gasolina e tudo isso A metal Mais Ah, ele tem Ele tem Sim Ele tem porta-mala Esse aqui tem como botar dentro Aqui as coisas Ainda não tem É porque esse aqui não tem Mas aqui ele tem porta-mala Ele tem porta-mala Esse aqui não tem como guardar Esse aqui não tem como guardar Chegou um posto perto do ponto de gasolina aqui Acho que é aquilo ali É um raposo Caraca O zumbi é pensando em todo mundo Não quero que ele que... Não quero que esse quebre o carro não Porque eu quero pegar as marchas de volta Tá cheio de zumbi O posto de gasolina Ah, acho que quebrou Ah, acho que quebrou Ah, que quebrou Pessoal meu Tá descendo Gente Não tem hora nesse jogo não Eu não vou pegar gasolina Pra botar desse carro Porque eu quero trocar Esse carro E eu troco esse carro Por outro Nada atrás de mim não Eu quero achar uma arma Eu quero a loja de arma Eu quero a loja de arma Não me bate Opa, não vai pegar Opa, não vai pegar Opa, não vai pegar Opa, não vai pegar Ops Opa Opa, não vai pegar Opa Up Opa A gente tá escurecendo Mas acho que a gente não tem ordem Eu voltei para 6 dias Cada 6 dias Acho que essa noite ainda não tem ordem Que bom A gente explora Ver um local legal Para a gente fazer base Mas galera, se vocês quiserem uma série Conhecer mais Esse jogo, deixa like aí Comentário falando, tá? E aí se tiver bastante likes E se tiver um feedback Que bom esse primeiro vídeo aí Eu trago mais, tá? Eu trago mais A loja de ar me é ali perto Trago mais Eu quero ir primeiro para o local de carro Aqui é o posto de gasolina A gente não vai agora Deixa eu pegar o carro ali Ufa Está escurecendo Acho que o negócio de carro é aqui Está escurecendo Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Eita, está batendo no carro Vai quebrar meu carro Eita, Lele Estou ferada Para de bater no carro Eu deixasse meu carro muito perto Ai Ai Ai, tem medo Morre Vai 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 destruir o carro Ai Morre 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 Vai Vai Deixa eu lá Para de bater meu carro Vai destruir Eu preciso das peças dele Ai O carro Vamos pegar fogo O carro vai explodir O carro vai explodir Caralho O carro pegou fogo E eu morri com a explosão Caralho O carro vai explodir Eu morri com a explosão Galera Que eu fui morta pela explosão Onde será que ele vai me levar? Galera Será que é o que acontece? Olha isso Onde eles me colocaram aqui E eu perdi tudo Cadê o meu inventário? É Você recomeça tudo do zero Ainda de noite E você recomeça tudo do zero Galera Ah Galera Eu vou ficando por aqui Tá? Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você quiser ver Mais desse jogo Aqui no canal Tá? Deixa nos comentários Aí Tá? Então ó Um beijo Um cheiro no seu coração Fique com Deus Até a próxima Bye bye Fui Tchau Caraca Explodiu o carro Tchau Tchau E aí